Oi gente, muito boa tarde. No programa de hoje nós vamos discutir um assunto bastante complexo, os ciúmes. Nós vamos tentar entender como isso funciona no nosso organismo. Há quem diga que um pouquinho de ciúmes é sempre bom para apimentar a relação, mas será que é isso mesmo? Como podemos diferenciar os ciúmes bons do ruim, se é que isso é possível? Para responder a essas e outras questões eu converso com a psicóloga Iria Leme da Silva. Tudo bem, Iria? Bem-vinda, obrigada por ter vindo, viu? Você é especialista então nesse assunto, não só de ciúmes como qualquer outra doença psicosomática. Isso mesmo. Bom, vamos começar falando então um pouquinho desse sentimento que acompanha boa parte das pessoas. Todas. Todas, porque você não precisa ter ciúmes necessariamente por um parceiro. Você pode ter ciúmes pela posição que você ocupa no teu trabalho, pelo teu carro, pelo teu livro, pela tua roupa, por qualquer coisa, né? Normalmente a gente usa o ciúmes mais ligado aos sentimentos de afeto, tá? Então o ciúmes, ele vai incomodar mesmo quando diz respeito àquele que você ama, deseja ou enfim, que você mantém um relacionamento afetivo. É uma doença? Não. No caso é uma emoção, né? Que expressa sentimentos de medo de perda, de você perder aquele relacionamento, aquele envolvimento, enfim, aquele estado que você acredita que te gere bem-estar. Mas eu não posso entender que quem não sente ciúmes não tem medo de perder a relação. Não. Na maioria das vezes, não é que a pessoa não sente ciúmes. Essa é uma pessoa com uma melhor autoestima, ela se conhece melhor e ela se controla. Então ela vai manifestar esse ciúme de uma forma mais adequada. Qual que é o fundamento dos ciúmes, na sua opinião? Por que a gente começa a sentir ciúmes? Tem que ter sempre um motivo? Tipo assim, um motivo real? Ou muitas vezes a gente fantasia e viaja nessa fantasia? Com certeza. A maioria das vezes, principalmente quando a gente fala de um ciúmes patológico, que não é um ciúmes normal, mas um ciúmes que gera problema, ela às vezes está ligada a uma fantasia, isso é, a uma crença de que você corre esse risco, que existe uma rival ou um rival, nem sempre é verdade. Então a pessoa pode criar aquilo? Pode criar. Mas isso que eu queria entender, ela cria a partir de que movimento, de qual ideia? Então, de uma leitura que ela faz de uma situação, aonde ela já parte do pressuposto que o outro não tem interesse tanto quanto ela tem nele. Então seria mais ou menos assim, eu não me gosto o suficiente, então como o outro vai gostar. É um processo inconsciente? É. Mas está diretamente ligado o quanto você se conhece e o quanto você gosta ou não de você mesmo. Está ligado então com a autoestima. Isso. Por quê? Porque quando a gente se apaixona ou gosta, a gente se atrai por alguém que tem um conjunto de características que nós reconhecemos que nos falta. Esse é o mecanismo da paixão da atração. O inverso, quando você não suporta alguém a mandar, ah, eu no meu santo não bate com aquela pessoa, significa que aquela pessoa tem um grupo de características que você percebe e não reconhece que você tem. Então vamos entender isso melhor. Vamos explicar melhor. Exemplifica para a gente. Tipo assim, eu sou uma pessoa, sei lá, brava, amargurada. E não reconhece. Então você detesta a Maria que é brava e amargurada. Eu vou detestar alguém, vou detestar assim, no sentido de não ter empatia. Exatamente. Porque você não trabalha as características não reconhecidas. Que eu nem sei que tenho. Agora, você se apaixona por aquilo que você admira e que de uma certa forma você acha que faz falta em você, né? Então essa pessoa amargurada, mal-humorada, vai se apaixonar por uma pessoa leve, feliz, bem-humorada. Segura. Muitos ciumentos se apaixonam por pessoas que controlam bem os ciúmes, que estão de bem com a vida, né? Então é como se estar com você mantivesse a minha segurança. Eu ganho aquelas características junto. Então a ligação fica muito forte, né? Então é por isso que o medo de perder acaba virando uma ameaça e você acaba projetando em situações que muitas vezes não tem nada a ver, né? É por isso que a gente fala aquela frase que os opostos se atraem? É, boa parte, né? Tem fases do desenvolvimento da vida que a gente se apaixona pelo oposto, tem outras fases que pelo semelhante, mas enfim. Mas a busca sempre do ser humano é um autoconhecimento, mesmo que ele não saiba, né? Então... As relações existem para isso, para você se projetar no outro e assim se conhecer. Então os opostos podem dar certo. Podem. Desde que seja uma oposição complementar. Isso. Não competitiva ou qualquer outra coisa. E que ocorra um crescimento, uma troca disso junto, né? Porque depois de um tempo convivendo com uma pessoa, meio que você aprende a ser como ela. Se ela não aprendeu nada com você, a balança vai desequilibrar. Então você ama João e João te ama. Depois de um tempo, a Amanda tem um João lá dentro crescendo. Então nós temos dois João e uma Amanda. Se não desenvolver um pouco de Amanda no João, a relação desestabiliza. É mais ou menos por isso que... Não desenvolve em um e no outro, não. É, aí o individual de cada um. A busca do crescimento. Porque algumas pessoas se saem bem em determinada área e outras não. Aí é a questão da personalidade mesmo, né? Entendi. Porque algumas são notas cinco, outros seis, ou outro, enfim, em determinada matéria. Agora, não se sair bem no casamento, no relacionamento, não significa que você não possa ser ótima em outras coisas, né? E nem que foi culpa sua. Exatamente. Por isso que o eterno enquanto dure é uma verdade dentro dos relacionamentos. Você também acha que, como todas as outras coisas, o relacionamento tem um prazo de validade? Se não houver crescimento dos dois lados e a relação for boa para os dois lados, tem sim. Né? Não dá para ser feliz um lado só. Com certeza. Lógico que a gente não é feliz sempre. Tem momentos onde as coisas não estão boas, mas depois inverno, né? Agora não dá para ser sempre. E os ciúmes aparecem muito, né? Principalmente quando você vê o seu parceiro muito feliz e você não está feliz. A sua parceira, né? Tendo sucesso profissional, que hoje eu acho que é o grande problema dos ciúmes masculino, é quando a parceira tem muito sucesso profissional e ela está em outras frentes. Isso gera insegurança se este companheiro, né? Não tiver esse autoconhecimento, não tiver plugado nas coisas que une os dois, vai gerar ciúmes, vai ter uma interferência, né? E aí a relação acaba. Quando não acaba é que aí nós entramos na questão patológica, né? Quando você tem um parceiro que te maltrata, não necessariamente só fisicamente, porque psicologicamente é complicado você ter uma pessoa te seguindo, te ligando, desconfiando de você o tempo todo, né? Se você mantém a relação, quer dizer, tem como se fosse uma codependência, né? Tem muitas pessoas que acham fantástico ter um marido ou uma esposa ciumenta. Se ela tem baixa autoestima, isso é algo que a faz se sentir mais amada. Quando que a autoestima, você me disse antes de começarmos o programa, que todos os sintomas, tudo que a gente sente, tudo que está ligado ao nosso lado emocional tem muito a ver com a nossa autoestima. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, a autoestima é aquele sentimento da gente gostar da gente mesmo, né? O quanto a gente se aceita e para a gente se aceitar a gente precisa se conhecer, né? Então, o quanto isso vai determinar o nosso sucesso em muitas coisas na vida. Principalmente no campo da saúde, né? Porque toda vez que você vive uma situação de estresse contínuo, você vai desencadear problemas fisiológicos, né? Você começa com perturbação de sono, de alimentação, que é a base da saúde, né? Se você não come bem, se você não dorme bem, como é que você vai fazer as outras coisas bem, né? Então, gostar de si mesmo é algo muito importante. Mas que, infelizmente, a educação, né? Ela não vai primar por isso. Ela não vai fazer com que a criança, desde pequena, consiga buscar esse conhecimento, consiga trabalhar com perdas, né? A gente vê culturalmente que a nossa sociedade prepara o indivíduo para vencer, né? Para acertar. E quando isso não acontece, é muito complicado, porque não existe um preparo para você perder. Para você fazer daquele evento na sua vida, um patamar para ir para o próximo, né? Então, dependendo como foi trabalhado essas perdas, o que acaba acontecendo? Você vai gostando menos de você. E quanto menos você se gosta, mais você abre, né? Porta para ter problemas de ordem emocional. Os transtornos, né? Que a gente chama de personalidade, acabam entrando por essa porta, né? Então, a autoestima é meio que uma vacina que a gente deveria tomar, desde criancinha, com doses, com reforços, para poder enfrentar desafios da vida, aonde perder alguma coisa fosse algo que te fortalecesse, te preparasse para uma coisa maior. E não o inverso como acontece, te destrói, né? Então, você termina um relacionamento, você adoece. Você perde o emprego, você nunca vê a possibilidade de arrumar o maior, de correr atrás daquilo que você não tinha. Enfim, então, está muito ligado com a questão de você gostar de você mesmo. Se você está com esse nível dentro de um nível adequado, você sai do episódio que gerou perda sem um nível de estresse e sofrimento patológico, que complique seus sistemas, né? No caso, físicos, vitais. O que os ciúmes causam no nosso organismo? Porque, assim, tem gente que, quando sente ciúmes, o coração começa a bater, soa frio, você não sabe se você vai falar, se não vai, se segura a onda, ao mesmo tempo não consegue, né? Começa uma tremedana, um negócio. O que gera? É uma mistura de muitas coisas. Na verdade, toda vez que a gente sente medo, né? É humano, é uma reação humana, a gente sente esse impulso de agressão, né? O que faz o medo, o que faz a agressão partir para cima de alguém é o medo, né? Então, a mesma coisa. O medo ou a raiva? Não, a raiva, na verdade, ela vem do mesmo princípio do medo, quer dizer, você me tirou, né? Eu fiquei sem, eu vou sofrer, então eu também tenho raiva. É o medo, então, que a gente já está projetando de uma dificuldade. Por exemplo, você, meu marido terminou comigo, um exemplo, ou meu patrão me mandou embora. É o medo de ficar sem dinheiro ou sem salário ou de perder o marido que vai me fazer ter raiva e brigar com você. Depende da pessoa, ela vai ter raiva, a atitude vai ser partir para cima, dependendo da personalidade da pessoa, vai ser deprimir. Recolher. Recolher, né? Então, é o individual de cada um. Mas sempre vai motivar uma reação. Qualquer uma delas, principalmente a raiva ou essa que movimenta na questão agressiva, vai aumentar nível de estresse, cortisol, quer dizer, o corpo é para ter essa carga hormonal, para sair correndo, da época que a gente fugia de bicho grande, porque senão você virava comida, né? O bicho menor virava a comida do bicho maior. Agora, não, né? Agora, se você se mantém nesse estado de estresse e aumenta os seus índices de cortisol, aí você vai ter um envelhecimento geral em tudo. Não é da pele, é do seu sistema, né? Então, é muito complicado. Hoje, a gente já tem estresse para trânsito e estresse por causa de parar num semáforo, violência. Enfim, você também vai ter estresse em estar apaixonada. Quer dizer, uma coisa que era para ser boa, interessante, te gera constantemente um sentimento que você está em risco, risco de perder. A gente vê todos os dias acompanhando aí na TV casos, pelo menos, acho que todo dia tem pelo menos um caso que eu vejo na TV do namorado que matou a namorada ou da namorada da mulher que matou o marido, coisas parecidas, né? Esses casos, eu não sei se foi o ano passado, o ano retrasado, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo dois ex-maridos inconformados, eles se matam com os filhos, quer dizer, eles não matam a esposa na forma física, mas mata na forma afetiva, emocional, estrutural, porque você imagina a culpa que essa pessoa vai ter que enfrentar. Porque, na verdade, eles querem, no caso, eles, estou falando porque é da matéria que ela está se referindo, ferir aquela mulher no máximo, no auge do que puder. É. E seria tirando a vida dos próprios filhos. É. E é muito louco isso, né? A gente fica vendo. E assim, normal, às vezes, gente, esses casais de 17 anos, meu Deus, com uma vida toda pela frente. Quando a gente é mais velha e tem experiência, você sabe que é normal, quando você é jovem, vai namorar um, não vai dar certo, vai namorar outro, tem uma vida toda para você conhecer pessoas que possam somar e fazer parte da tua vida e aí ser definitivo esse parceiro, né? Exatamente. E eu fico boba quando essas quase crianças tiram a vida, tiram a vida, na verdade, né? O menino, sei lá, tiram a vida da menina e depois se mata, porque vem os sentimentos que conturbaram. Amanda, nós voltamos para a questão educacional que não foca o autoconhecimento, né? As crianças, elas não são preparadas para perder nada, nem para sentir dor, né? Antigamente, a minha mãe disse que na época que ela era criança, eu acho que também no começo da minha infância foi assim, você tinha sarampo. Hoje a gente nem tem mais sarampo, tem vacina. Então, tem medicação para tudo. O que os pais precisam entender é que não tem medicação para dor afetiva, né? Então, quebrou um brinquedo, você repõe. Fulaninho não quer brincar com você, você vai lá e briga com a coordenadora da escola e diz, não, tem que brincar com o meu filho, sei lá. Coisas que você vai protegendo, protegendo, protegendo. Chega lá aos 13 anos, ele se apaixona pela Maria, mas a Maria gosta do João. O que dor, né? Então, muitos vão para a bebida. É a primeira porta que entra o álcool. Chega uma hora que vai para outras coisas. E aqueles que não vão por aí, podem tentar contra a própria vida. Porque como que você vai mandar no desejo do outro? A gente foi para o intervalo, eu deixei uma pergunta no ar para você, que foi a seguinte. Que tipo de vacina, então, eu posso oferecer a um filho, a um adolescente, para que ele tenha mais embasamento, para que sofra menos diante das perdas? Principalmente dos ciúmes, né? É. Então, eu acho que a própria vida, ela constrói situações onde você, dia a dia, sofre pequenas perdas, né? Então, o papel dos pais é amparar, né? A criança, neste luto que ela faz, a gente chama de luto toda vez que eu perco alguma coisa e eu tenho que me conformar, né? E não trocar, né? Então, eu perdi um brinquedo, deixa a criança entender que ela sobrevive sem aquele brinquedo, não corre e repara. Comprar outro. Meus amigos, sei lá, tem alguma coisa que eu quero também. Não. Dá um tempo, não precisa ter. Deixa ele perceber que aquilo é um querer momentâneo, né? Se ele crescer sabendo que não pode ter tudo e algumas coisas que se tem, se perde e ele sobreviva, ele vai para essa fase da vida que é enfrentar os relacionamentos com uma bagagem maior. Eu digo assim, né? Vai com uma mala muito mais bem servida do que quem teve tudo e nunca perdeu nada, né? Então, a vacina seriam situações onde você aguente ver o seu filho chorar por alguma coisa, né? Sem correr e substituir ou fazer a troca. E para quem não é mais criança nem adolescente, já é um adulto com toda a formação, né? Que lhe pertence. Qual é a dica para a gente encerrar que você deixa para esse estilmento, para essa estilmenta? Como é que essa pessoa consegue se controlar um pouco mais? Ou que tipo de exercício ela pode fazer para se treinar e poder melhorar? Sempre buscar o autoconhecimento, né? A gente pode fazer isso através das terapias, que tem várias linhas. A gente pode fazer isso através de leituras, de autoajuda. Mas nunca achar que tudo que passa com você é culpa do outro. Antes de achar o culpado lá fora, achar as culpas com você, no teu interno. Quer dizer, que coisas aconteceram com você que você vira e mexe e se mete numa situação repetitiva. Está repetindo na vida? Tem alguma coisa que você não conhece de você, que está se apresentando e você está comendo bola, né? Autoconhecimento. Essa é a grande saída para quem já chegou na vida adulta e não teve uma autoestima bem regada, né? Não teve um processo de luto bem feito com as pequenas perdas da infância. Essa é a saída. Tem conserto. Obrigada, querida. Obrigada, Iria. Seja sempre bem-vinda. Vamos marcar um dia para você vir aqui para a gente falar de autoestima, de alguns outros assuntos também muito importantes. Está ótimo. Obrigada, viu? Obrigada. Pode sempre. Olha, o programa de hoje fica disponível para você ver, revê, indicar para alguém no site da Record News, no portal R7. Você pode entrar lá a qualquer hora do dia, da noite, indicar para alguém, ver de novo, pegar mais dicas. E minha mensagem de hoje é a seguinte para você. Grandes medos só podem ser vencidos mediante o cultivo de pequenas coragens. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.